Um tapa forte na perna Pra cagar o xara Vamos tomar um amargo Antes de pegar a estrada Vamos tomar um amargo Antes de pegar a estrada Oh, meu pai já me dizia E a minha mãe confirmava Que é um que não toma mate Fala igual a mamangava Por isso, desde o Piazito Gosto de um mate canteiro Preparado nos costumes Do nosso sul brasileiro Preparado nos costumes Do nosso sul brasileiro Tomar mate não é vício E não há contraindicação Os antigos já diziam Que faz bem pra digestão Por isso me passa cuia Pra cebar um chimarrão Costumes do meu Rio Grande Faz parte da tradição Costumes do meu Rio Grande Faz parte da tradição Gosto da vida Gosto da vida campeira Ser gaúcho é um orgulho Fazer roncar o porumo Muito me agrada o barulho Sentado ao redor do fogo Num amanhecer de julho Sou das bandas de São Borja Verso Natal do Getúlio Sou das bandas de São Borja Verso Natal do Getúlio